Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Bruno Brasil. Obrigada pela presença, Bruno. Eu agradeço o convite, Juliana. É um prazer participar do Conexão Ciência. Vamos saber como os micro-organismos e as enzimas podem ser aproveitados pelo setor industrial. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. A geração de produtos renováveis como o etanol e o bioplástico, em substituição aos produtos derivados do petróleo, fortalece cada vez mais a sustentabilidade da produção industrial. Com isso, o setor produtivo tem despertado interesse por essa área, o que pode potencializar ainda mais as pesquisas. E foi o que aconteceu, Bruno, com a Embrapa Agroenergia, que se tornou uma credenciada da Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. E como é que essa ferramenta, de alguma forma, vai facilitar nas parcerias entre a Embrapa Agroenergia e o setor, a iniciativa privada? Bom, Juliana, esse credenciamento da Embrapa Agroenergia como uma unidade Embrapi significa que nós fomos aprovados para utilizar uma verba de fomento que vem pela Embrapi para que possamos formalizar parcerias bilaterais ou até multilaterais com o setor produtivo, mais especificamente o setor industrial brasileiro, e desenvolver projetos cofinanciados de inovação, de pesquisa e inovação. Essa ferramenta, de que forma ela vai facilitar o desenvolvimento das pesquisas, então? Ela facilita no sentido que nós temos essa verba já disponível para fazer as parcerias. Normalmente, quando você tenta atender a uma demanda do setor produtivo, você primeiro faz o diálogo com o setor produtivo e depois busca a fonte de financiamento. Nesse caso, esse caminho já está meio percorrido, a gente já tem uma agilidade nesse ponto, por quê? A verba está pré-aprovada e nós temos um plano de seis anos para ao longo desses seis anos buscar vários projetos em parceria com o setor produtivo. A partir do momento que o diálogo Embrapa Agroenergia e a empresa parceira é acertado por meio de um contrato firmado, o projeto tem início, sem esperar um edital, sem esperar uma liberação mais longa, sem ter que outro órgão participe dessa negociação. Então, isso nos garante agilidade e flexibilidade para atender a demanda. Então, é um bom negócio também para a indústria, né? Por conta do recurso que é disponibilizado. Sim, claro. O modelo de financiamento da Embrapi, normalmente, ele segue o balizamento de um terço de contrapartida até um terço de contrapartida da Embrapi, pelo menos um terço de contrapartida da empresa parceira e por volta de um terço de contrapartida econômica na forma de infraestrutura laboratorial e mão de obra da Embrapa Agroenergia. Então, nós disponibilizamos o nosso corpo de pesquisa para desenvolver esse produto, esse processo inovador que vai ser levado para o mercado pela empresa parceira. A exploração econômica vai se dar pela empresa parceira e nós compartilhamos o risco por meio desse cofinanciamento. Então, sai, de certa forma, mais barato para a empresa parceira desenvolver essa inovação. Ao mesmo tempo, nós trazemos inovação para a indústria brasileira e agregamos valor à marca Embrapa. E quanto de recurso que é destinado para as pesquisas nesse modelo de parceria? Nós temos, no momento, pré-aprovado 18 milhões de reais para serem utilizados. O balizamento desse recurso, a divisão desse recurso, é dessa forma que eu disse. Um terço virado a Embrapi, um terço de empresas parceiras e um terço desses 18 milhões na forma de contrapartida econômica da Embrapa Agroenergia. Mas esse montante, ele diz respeito a um único contrato ou vários contratos? Não. A nossa expectativa é que tenhamos vários contratos, inclusive projetos, tanto de volume de recursos diferenciados quanto de duração diferenciada. Porque isso nos dá flexibilidade para atender a demanda da empresa. Muitas vezes, é um produto ou vários produtos inovadores com uma grande ruptura em relação à tecnologia que a gente tem hoje. Então, pode ser um projeto mais longo, de 36 meses, por exemplo, com um recurso maior. Ou, em outros casos, pode ser uma demanda pontual. E nós podemos atendê-la em 12 meses, 18 meses. E é essa flexibilidade que a Embrapi nos permite. Então, além dessa flexibilidade, dessa questão da diminuição do risco, quais outras vantagens esse modelo proporciona? Porque a Embrapa Agroenergia, ela tem parceria com outras empresas, mas que não nesse modelo. Além disso, uma das coisas que, inclusive, a Embrapi nos acompanha e nos auxilia, oferecendo, inclusive, cursos de capacitação e reuniões periódicas, é que nós consigamos estruturar, dentro da Embrapa Agroenergia, um verdadeiro escritório de projetos, que está antenado para prospectar a demanda do mercado ativamente, uma vez que nós já temos esse recurso, nós já temos um instrumento para firmar essa parceria. Então, nós conseguimos, por meio da Embrapi, ter uma proatividade em buscar essas demandas maior. Porque isso, de certa forma, faz parte do acompanhamento que a Embrapi nos exige no credenciamento. E é algo que a Embrapa sempre fez, sempre tentando atender as demandas do setor produtivo, tentando se aproximar. E agora a gente tem o instrumento à mão. Então, isso passa a ser incorporado realmente no cotidiano, no dia a dia. Nós estamos cada vez mais presentes em rodadas de negócio, em feiras, em reuniões bilaterais com o setor produtivo, com indústrias. E é isso que tem nos permitido essa aproximação. Então, essas ações que estão sendo feitas mais fortemente no âmbito da Embrapa Agroenergia, para atrair mais parceiros industriais? Sim, todas as ações de veiculação na imprensa, a divulgação, a estruturação de site, de folders, de busca de parcerias, de tentar entender essa demanda, tentar mostrar na forma de uma vitrine tecnológica os ativos que nós estamos desenvolvendo, o know-how que nós já temos, o que a gente pode oferecer para diversos setores industriais, que muitas vezes o setor nem sempre vislumbra. Mas nós que estamos antenados aí no que está acontecendo no mundo, nas pesquisas de ponta que estamos desenvolvendo, podemos mostrar que é uma opção. Nós tratamos recentemente aqui no programa sobre o trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo. E comentamos também sobre essa questão da propriedade intelectual. No caso da Embrapa Agroenergia, como é que ficou acertado essa parte? No caso, a propriedade intelectual é negociada diretamente entre a Embrapa Agroenergia e a empresa parceira. No caso de algum projeto em que tenha mais de uma empresa parceira, elas negociam entre si como que vai se dar a divisão de propriedade intelectual e a exploração econômica e juntamente com a Embrapa Agroenergia. A Embrapa não tem participação na divisão da propriedade intelectual. E como eu mencionei aqui anteriormente, a exploração econômica vai se dar pela empresa parceira. Então, a Embrapa, ela participa como cotitular na propriedade intelectual, porém, a exploração econômica, o licenciamento é feito para a empresa parceira. Via de regra, com exclusividade. Para que ela tenha um tempo de exploração daquilo no mercado, sem competição, um tempo suficiente para que ela tenha o payback, para que ela tenha o ressarcimento dos recursos investidos. Quando, então, isso retorna e passa a ser ofertado publicamente. Então, quer dizer que um projeto, ele pode ter mais de uma empresa parceira? Pode. Desde que elas estejam em acordo para dividir a propriedade intelectual e fazer a exploração econômica dos ativos gerados. Então, se elas tiverem esse acordo, a Embrapa Agroenergia e a Embrapi não farão nenhuma objeção. E as pesquisas, elas são feitas nas instalações da unidade de pesquisa? Sim. Um dos critérios que nos permitiu ser credenciados como unidade Embrapi, e somos a primeira unidade Embrapi da Embrapa, e também a primeira unidade Embrapi na região centro-oeste, foi o fato de que nós temos uma infraestrutura adequada para desenvolver projetos de ponta, na área temática, na nossa área de competência, além de termos já um histórico de projetos em parceria com empresas industriais. Então, nós temos experiência, infraestrutura e uma equipe de P&D com competência para atuar nessa área. Com quantos profissionais que a Embrapa Agroenergia hoje conta para realizar essas pesquisas? A Embrapa Agroenergia tem 93 empregados. Especificamente, para atuar nessa unidade Embrapi, que é um subconjunto dentro desse universo de empregados da Embrapa Agroenergia, nós temos 36 empregados, são pesquisadores ou analistas de pesquisa, que atuam especificamente nessa área de competência, a bioquímica de renováveis. Então, essa é a área, o tema que a Embrapa Agroenergia vai firmar parcerias com a indústria. Sim. Traduzindo o que é a bioquímica de renováveis, é uma área que engloba aqueles processos bioquímicos, que são processos que utilizam micro-organismos ou enzimas, via de regra são fermentações, para geração de produtos renováveis. Para exemplificar, a produção do etanol a partir de cana-de-açúcar é um processo bioquímico. Você tem uma levedura que fermenta o caldo de cana, fermenta o açúcar ali presente, e o transforma em um produto renovável, o etanol, um biocombustível. Então, esse é um dos exemplos que nós temos aí para atuação na área de bioquímica de renováveis. Então, no caso, o caldo de cana, esse exemplo que você deu, o caldo de cana seria a biomassa? Sim, ele é o derivado da biomassa, a biomassa é a cana-de-açúcar, e aí você tem o caldo, que é um derivado dessa biomassa. A biomassa é entendida como qualquer matéria orgânica. Quando você fala em uso industrial, normalmente são essas matérias-primas agrícolas, essas commodities. Então, você tem soja, milho, cana-de-açúcar, eucalipto, e são matérias-primas vegetais que são utilizadas para a geração de produtos, como biocombustíveis, como fibras, como materiais, como alguns químicos que têm interesse para a indústria farmacêutica, para a indústria, para a produção de bioplásticos, para a produção de borracha, para a produção de tintas adesivos. Tudo isso pode vir oriundo da biomassa. E uma das maneiras de se transformar essa biomassa nesses produtos é através dos processos bioquímicos, que utilizam micro-organismos e enzimas. São agentes aí que transformam a biomassa nesses produtos. E por que é estratégico hoje investir nessa área? Para se ter uma ideia, por exemplo, o mercado de etanol brasileiro, aproximadamente 38 bilhões de reais por ano. Envolve a parte de etanol. Se você pega processos fermentativos mundiais que produzem antibióticos, vitaminas, ácidos orgânicos, como ácido lático e alguns aminoácidos, que são processos derivados de micro-organismos, isso é um mercado de 22 bilhões de dólares anuais. É um mercado mundial. Dentre esse mercado de 22 bilhões, você tem 5 bilhões que são enzimas. Enzimas são aí moléculas que catalisam reações químicas, que favorecem a transformação química de reagentes em um produto. E essas enzimas têm aplicação desde a indústria de alimentos, por exemplo, panificação, fazer biscoitos, bolos, se utiliza algumas enzimas. Indústria de detergentes e de higiene pessoal. Aqueles detergentes que tiram manchas são enzimas, são lipases normalmente que atuam ali, retirando aquelas manchas, dentre outras enzimas. A produção de etanol, como eu falei, é um processo fermentativo. E a produção de etanol de segunda geração, ela depende de enzimas para desconstruir a celulose. Quando a gente fala de contexto do Brasil, isso é principalmente desconstruir a celulose do bagaço, da cana de açúcar, transformar aquilo em açúcar, para que esses açúcares sejam fermentados a etanol. Então, nós temos diversas aplicações para esses, sejam para micro-organismos, seja para enzimas. Ok, Bruno. Então, daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o papel da indústria nesse processo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Bruno Brasil, sobre o uso de micro-organismos e enzimas na indústria. Bruno, então, qual a importância da indústria nesse processo de pesquisa com bioquímica de renováveis? A indústria parceira nesse modelo Embrapa, ela já serve como o link direto de que a tecnologia gerada no projeto de inovação vai ser explorada no mercado. Então, com isso, a gente diminui, otimiza o uso de recursos, direciona adequadamente para atender uma demanda que vai ser levada para o mercado e que vai se transformar em aumento de produtividade da indústria brasileira. Especificamente aí, no tema bioquímica de renováveis, a gente busca não só as indústrias que tradicionalmente utilizam processos fermentativos, como eu falei, indústria de etanol, a indústria de bebidas, bebidas fermentadas, então cervejarias, utilizam também processos microbiológicos, a indústria de alimentos, a indústria têxtil e a indústria de papel, que podem utilizar enzimas, como eu falei também, a indústria de detergentes também pode utilizar. E a nossa ideia é agregar valor, levar inovação para esses parceiros, assim como outras indústrias que muitas vezes visam mitigar algum passivo. Às vezes é uma indústria que não necessariamente já trabalha nessa área de bioquímica de renováveis, mas tem algum efluente, algum resíduo que pode ser transformado por um processo microbiano ou por um processo enzimático em um produto de valor. Então, o que antes era lixo ou um problema ambiental se transforma, na verdade, em um novo produto. E que tipo de trabalho, de pesquisa que a Embrapa Agroenergia já trata com esse tema? Um exemplo disso, por exemplo, a indústria de biodiesel, um dos subprodutos dela é a glicerina. E a glicerina pode ser transformada por via microbiana, por um processo fermentativo, que micro-organismos transformam aquilo em moléculas que nós chamamos de polióis. Polióis hoje são utilizados na indústria, por exemplo, como adoçantes sem açúcar. Então, aqueles adoçantes que são utilizados em balas, em goma de mascara, em sorvetes, ou mesmo em cremes dentais, em enxaguantes bucais, sem ter... Que não são... não é açúcar. Então, não tem os efeitos nocivos para a saúde que o açúcar teria. Esses polióis também têm outra aplicação na indústria, que é a produção de polímeros, fazendo espumas, produzindo tintas, adesivos. Então, essas moléculas você está transformando um subproduto de uma indústria, que é a glicerina, em um novo produto, um bloco construtor para, por exemplo, espumas, tintas e adesivos. Um outro exemplo é a produção de enzimas que atuam sobre lipídios, sobre óleos. Esse tipo específico de enzima é chamado de lipase. E as lipases, elas podem ser utilizadas, tanto como uma rota alternativa para síntese de biodiesel, como podem ser utilizadas, por exemplo, na indústria de detergente, para retirada de manchas, aumenta o poder limpante daquele detergente. Um outro exemplo é o aproveitamento de alguns açúcares que, na indústria de etanol, principalmente pensando em etanol de segunda geração, é um açúcar esse que está presente no bagaço da cana de açúcar. Se você vai produzir etanol de segunda geração, ou seja, a partir da celulose, a partir do bagaço da cana de açúcar, você vai ter um açúcar residual, que é a xilose. Existem alguns micro-organismos, especificamente algumas leveduras, que conseguem transformar essa xilose em produtos aproveitáveis, como é, por exemplo, o xilitol, que é um poliol do tipo que eu falei anteriormente, é utilizado em cremes dentais. Então, você vai agregando valor a resíduos, a subprodutos. Uma outra exploração é você aproveitar, por exemplo, resíduos como a vinhaça, que é um efluente da usina de etanol, e utilizar micro-organismos para fazer o que a gente chama de biodigestão anaeróbica, é um efluente líquido, a vinhaça é um efluente líquido, e ela é produzida 9 a 13 vezes mais do que etanol numa usina. Então, o volume dela é 9 a 13 vezes maior do que o volume de etanol produzido na usina. Isso vira um passivo ambiental, é uma dificuldade lidar com isso. Você pode agregar valor ou biorremediar isso utilizando micro-organismos. Você faz a biodigestão anaeróbica com isso. Você está tratando esse efluente e produzindo biogás. Biogás pode ser utilizado para geração de energia elétrica. Além disso, depois de fazer a biodigestão anaeróbica, você pode cultivar micro-algas. E micro-algas são fontes de diversos produtos. Atualmente, nós temos micro-algas sendo utilizados para a produção de óleos especiais, como esses óleos do tipo ômega 3, que são utilizados em formulações infantis, principalmente para essas formulações para lactentes, que substituem o leite materno, são enriquecidas ali com DHA, são ácidos graxos do tipo ômega 3. E normalmente são derivados de algas. As algas também podem ser fontes de pigmentos carotenoides naturais, muito valorizados na indústria de alimentos e na indústria de cosméticos, para as linhas de cosméticos verdes, aqueles cosméticos à base de produtos naturais, que não utilizam corantes sintéticos. Então, você tem todas essas maneiras de se explorar resíduos, de se explorar subprodutos, para gerar novos produtos, agregando valor. O que antes havia um problema ambiental, o que antes era um desperdício de uma matéria-prima, passa, na verdade, a gerar novos produtos, novas receitas para aquela indústria, e com isso se aumenta a sustentabilidade, não só ambiental, mas econômica daquela indústria. Então, são várias as áreas a se explorar, né? E todas essas soluções que você acabou de falar também passam pela transgenia? Várias delas. Por exemplo, é possível explorar leveduras, que é um tipo de micro-organismo, ou mesmo micro-algas, e hoje já é explorado comercialmente por indústrias multinacionais e indústrias instaladas no Brasil, para a produção, por exemplo, de óleos especiais, para aplicação como lubrificantes especiais, ou para higiene pessoal, ou para linhas especiais de cosméticos, novamente falando dessa linha de produtos naturais. Então, alguns óleos especiais são produzidos por organismos geneticamente modificados, hoje, no Brasil e no mundo. E a vantagem de se utilizar essas ferramentas de transgenia ou de modificação genética, é que você consegue aumentar rapidamente, de uma maneira direcionada, de uma maneira engenheirada, a produtividade daquele micro-organismo. Por exemplo, uma das coisas que são um dos carros-chefes, uma linha mestra dentro das pesquisas na Embrapa, é que a gente possa conhecer e trabalhar com a biodiversidade brasileira, que é riquíssima. Só que, ao mesmo tempo que você consegue obter uma grande variedade de micro-organismos, micro-organismos com aplicações novas, com grandes potenciais a partir da natureza, aqui no Brasil, eles não estão adaptados para funcionar num contexto industrial, dentro de um reator. E, por meio de transgenia, você pode fazer rapidamente essa adaptação, rapidamente aumentar a produtividade daquele composto de interesse produzido pelo micro-organismo, para chegar à viabilidade comercial. Então, essa rica biodiversidade que o Brasil possui facilita as pesquisas com micro-organismos. Com certeza, com certeza. Isso é a base, né? Quanto mais variedade você tem nessa base, mais aplicações possíveis você tem. É o que a gente chama de um potencial genético enorme que a gente tem, não só em micro-organismos, mas também em plantas, em animais, tudo que é derivado da biodiversidade brasileira. E, especificamente, nós estamos trabalhando com o processo à base de micro-organismos e enzimas, porque, pensando num contexto industrial, o que é viável comercialmente, é muito mais factível trabalhar hoje com micro-organismos e enzimas, com agentes transformadores da matéria-prima, da biomassa, em produtos, do que trabalhar, por exemplo, com enzimas derivadas de plantas ou de animais. Então, via de regra, se utiliza esses micro-organismos ou essas enzimas de origem microbiana. Bruno, então é possível dizer que o investimento em pesquisas nessa área garante a transição para um processo de produção mais limpo e mais sustentável? Com certeza. Com certeza. A gente está assistindo, né? Estamos aí assistindo uma mudança lenta e gradual, mas de uma economia, de uma indústria de base em matérias-primas fósseis, como o petróleo, para uma economia renovável, uma economia onde a matéria-prima é reciclada, né? Dando aquele conceito de economia circular, onde subprodutos são utilizados para gerar novos produtos e você otimiza o processo de produção, minimiza resíduos e fortalece o balanço econômico, né? Aquilo ali vai ficando cada vez mais economicamente viável. Então, claro que substituir um derivado de petróleo por um derivado de biomassa, você está contribuindo para a sustentabilidade, está trabalhando com a matéria-prima renovável e quando você utiliza um efluente, um subproduto para gerar um novo produto, você está mitigando, minimizando passivos ambientais. Então é um bom negócio, né? Com certeza, é um bom negócio. E como é que as empresas que têm interesse em estar trabalhando, fazendo parceria com a Embrapa Agroenergia nessa área, pode entrar em contato, então? Bom, nós estamos à disposição para atender por meio do e-mail institucional cnpai.embrapi.br. Nós temos também um ramal telefônico dedicado para atender essas demandas da Embrapi. Então, empresas parceiras podem entrar em contato pelo telefone ddd61-3448-1592 e estamos à disposição para atender no próprio site da Embrapa Agroenergia, na página de entrada ou no site da Embrapi. Está lá divulgado as nossas linhas temáticas de atuação e o que nós queremos é realmente entender a demanda do setor produtivo e trazer o máximo de inovação, o máximo de competitividade para a indústria brasileira. E já são muitas as demandas? Sim, já tem várias em negociação. Ok, Bruno. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Certo, muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto